Música Alguém já lhe disse que você é especial? Se não, saibas que és muito especial para mim, para todos e especialmente para Deus Ele tem um grande propósito em sua vida Saiba que assim como você, todos nós precisamos multiplicar o amor no mundo E de uma maneira singela, eu quero te ofertar um abraço Você aceita? Música